E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte eu já tô aqui com meu pokémonzinho a minha outra bicho o pei ela para caramba ó mas foi fácil a gente um raikou né eu esqueci resetei o raikou coloquei nela speed dela é bem baixa viu só não é tão não é baixo é baixo para ela tem esse speed que eu precisei fazer muita coisa é a natureza que eu consegui colocar foi raste perto de defesa mas ganha speed por enquanto vai ter que ser isso mesmo ainda não fiz item mas talvez vou colocar esse item aqui ó tá no item falando Ah tá não sei quem tá promete eu coloco esse item aqui é o problema da speed dela alguns falou que eu teria se eu tivesse estar o índio no time ajudava e olha só quem que aparente se que ele tem ou então a gente pode entrar que suíquendo dar um time 20 e da speed mas eu vou ver se vai precisar talvez nem precisa mim que eu vou voltar aqui tem muita gente perguntando se mim que eu é bom é no chinês pessoal era muito bom porque quando ele evolui aqui ó e vai ganhar esse pedido ele vai para 116 que vai passar muito maioria dos pokémon e o ataque vai para 150 é se você der sword dance que ele aprende apesar de eu não ter até ele aqui ó se você colocar um sword dance nele o dano já vai ficar absurdo ou vocês podem usar only clause que é onde clause que é o que eu uso que aumenta ataque a curasse o bom de aumentar esse ataque ataque a curasse que vocês não erra o play hog aqui e esse esse ataque aqui checa tiranitar checa sec checa ziggard então assim acerta bastante eu uso shadow sneak que é ataque de prioridade o shadow cloud steve é mas eu poderia por exemplo então colocar outra skill quer ver a gente a gente pode colocar o gol de ar se quiser apesar de eu não ver uma aplicação para essa skill sem falar que vai ganhar um dano absurdo mas é muito dano o ruim é o recuo né se eu não me engano é 50% para eu vou até olhar peraí ó tô aqui na página do boba pija deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio aqui ó martelo de madeira causa danos o usuário recebe o dano de recuo de um terço do dano causado ó aí é pouco ó então quer dizer depois que eu fazer a última evoluçãozinha dele aqui a antes do pessoal falar é fake tal não né não é porque o seguinte nesse jogo eles coloca essas evoluções aqui ó para nivelar então toda evolução ganha sem atributos a mais tanto as mega por exemplo aqui ó vai ser mais 100 de atributos se a gente for somar esse aqui é meio zoado que eu não curtei eu gosto mais desse aqui o y aqui ó sem atributos só tá vendo a 50 mais 30 mais 20 sem o milico vai ganhar mais sem entender mas tem de atributos a lá todos aqui ganha mais sem ó 60 mais 10 10 20 sem é o a outra bicho também mesma coisa tá vendo 30 30 30 90 mais 10 sem então assim e ele não ganha esse pedido mas olha o ataque mano vai para 203 vai nossa vai ficar absurdo todos aqui todos todos sem exceção até a mega do tiranitário aqui o seu vale também a mesma coisa só que ele ganha ataque o seu vale é uma versão uma versão pobre do do arceus né mano talvez eu peguei só para depois eu trocar para um arceus não sei ou quem sabe eu coloco no lugar o o o slacking no caso do slacking aqui tá fácil é só a gente trocar a natureza dele é ability eu tô tentando fazer as habilidades se eu pegar a ability dele de repente eu vou mostrar para vocês eu posso até usar mas ele é muito roubado é muito roubado só os muitos que ele já tem roubado aí a gente coloca aquele power punch que aquele tem mesmo que a gente ganha enfim basicamente isso vamos colocar aqui a gente poderia fazer a arena poderia fazer eu vou fazer uma luta na arena e a gente faz um no mapa normal só para você ver como é que é o pokémon deixa eu ver se ele tá na frente para ele tá na frente beleza e ele não tá no máximo ainda não tá pessoal tá faltando para algumas coisinhas dele ainda mas a gente já vai brincar aqui vou escolher alguém aqui cara esse que deve ser vip é com certeza eu eu sabia só por causa do power que é o 147 eu tô procurando mais ou menos parecido com o meu aí eu esse aqui aparentemente é vamos nesse aqui 118 vamos fazer um desse mesmo leve aqui eu a mano vai tá com bichinho ali na frente e eu tô esquecendo tem que colocar o que é isso e colocar isso na frente e então aqui ó esse aqui é o bucho que eu falei para vocês ó eu vou aumentar mais três já tá aqui ó ó mais três aí agora é só alegria mano e ele ainda começa a ganhar a busca matei agora vai para mais quatro né eu vou dar o enganinha aqui aproveitar que eu entrei para mim poder me curar nossa deu nossa eu achei que eu entrei tava fraco eu pensei que eu eu entrei era level um não tinha um level um lá nossa mano que vacina na frente de nossa levei uma porrada dele vocês viram né vocês viram e meu dano já tá mais cinco né e aí a gente que vem todo mundo agora mano mas sei já fiquei pouco ó ó a esse que é o nível um é o raico e é leva 60 a gente ganha uma box com tem só não me engano vem energia bom e preparado vou ter que olhar speed de civilismo é vem energia bom o meu Deus do branco eu acho que a energia bom flame tower e surf se eu não me engano eu ia peguei energia bom para colocar aqui mas às vezes eu tenho signal bing vai ser melhor porque energia bom não vai checar todo mundo tem coisa que ela não checa por exemplo é Pokémon aéreo o bem que o bug aqui ele também do ele só checa dá o banco também não chega pouco mais é basicamente isso pessoal fez ver o tanto que tá roubado eu não tô fazendo pvp por enquanto eu vou começar a fazer semana que vem provavelmente tá porque meu meu horário de serviço tá meio zoado agora eu não consigo gravar para vocês o pvp na hora do pvp eu tô no serviço cara dá para a gente fazer mais um se vocês quiser deixa eu ver se eu acho mais forte aqui para a gente tem uma luta legal eu não quero ir naquele ali porque eu sei que ele vai estar muito de mata que é esse que dá para fazer esse que tá bem forte vamos nesse aqui ó é tá igualzinho a gente a 37 até 34 nossa que se trocar de novo mano o meu Deus vacilo mano E aí E aí e da roca vai nossa morri tá louco E aí e esse 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 venossauro desse cara é é uma demais mano eu tô lembrado dele não flamme a nossa gente viu e eu achei que ele era muito amado aparentemente não né ansiante Charizard meu tá nossa mil peixes viram ó a gente que o credo 3900 é o mesmo que a pq deixa eu ver ele era mais forte que eu pessoal levou hit kill o caracas ele tinha 3900 hp eu dei um ansiante nele já era o cara dragão pulso arranca mais né apesar de que um rockfly dele aqui eu acho que eu já morro nossa aqui muito pouco eu tento rockfly de errou sem vira né e agora ele acertou nossa ele tá com a Thundefrang que build que é essa de tiranitar mano nada a ver ninguém usa Thundefrang lol tá vamos dar o ansiante aqui é esse aqui tá esse aqui tá o pato morri nossa ainda defendi só por causa do burro nossa era para mim mostrar o bichinho mas acabei mostrando foi Charizard o vídeo com Charizard o Charizard está aqui de pé entra o cara era para mostrar o tanto que o bichinho elétrico é roubado mas acabou mostrando tanto que o meu Charizard tá roubado vai vai limpou limpou geral vai matar todo mundo eu posso dar algum pulso aqui que eu já mato eu não vou nem dar o ar slash pode ser que é olha isso Charizard limpou sozinho Charizard solou e olha que ele nem tá upado tão vendo aqui ó só cinco estrelas olha o do cara o cara que a gente deu hit kill é tá vendo o tanto que é bom fazer o bichinho com bridge farmado e tal fica roubado é eu vou fazer assim eu vou eu vou ali fazer um bichinho de rota só para vocês verem como que tá contra o NPC do meu level tá isso aí foi só arena normal no PVP infelizmente eu não vou poder mostrar mostrar por causa do horário por exemplo eu tô gravando para vocês é quatro da manhã 4h47 é isso aí que serve até para o pessoal do Pokémon VS que reclama que às vezes eu não gravo tal mas é porque o meu horário mano é tudo meio zoado ó NPC para a gente fazer né e vamos enfrentar então ó ó a gente vai dar o igreja aqui já para dar aquela curada pronto da altar bom a mentira que ele foi zonou mano é pois e é bleed pois cara eu acho acho que dá para matar acho que eu mato o time dele todo antes do e eu acho que eu mato o time dele todo antes de eu morrer não sei só talvez não porque deu tarde o índio né então eu vou bater sempre depois mas talvez eu mate talvez vamos ver signal aí ó ela vai bater primeiro é os bichinho de vai ser bater primeiro não sei eu acho que quatro turno e aí e para que acabou é já acabou carinho é mas não vai dar não vou ter que trocar e aí próximo eu já morro vou ter que trocar depois realizar de bolado de novo e não pode esqueci eu fiquei caraca fiquei preso caracas mano vacilei é o problema do engrenhar é justamente isso a gente fica preso no solo mas se eu soubesse que esse que esses me coste ia dar o ia me dar o toque se eu eu tinha gostarizar de fazer esse esse NPC que solo tá vendo eu vou ter que refazer para miguel eita o lag o que aconteceu será o charizard para variar rouba na cena eu vou ter que refazer isso aqui eu vou refazer ela deixar de arte que eu acho que é um solo quer ver aí ele sumiu a esse tipo não era bem o NPC não entendi só tem que fazer as captura aqui ó tá vamos ver se a gente tem mais um aqui para a gente derrotar é porque aquele o smicote deu o o blitz pois online bagunçou nosso esquema mano bem que eu acho que esses NPC aqui eles não fica eles não fica salvo para a gente porque tipo vocês e quando eu derrotei ele sumiu então eu acho que é só tipo da Quest entendeu ó aqui esse aqui não dá para fazer após não e não precisa dar esse grão aqui tá pessoal dá para a gente usar só o sol esse aqui na mão essa aqui ó é mas por exemplo é nas partes tem muito raio com e o raio com ele tá rolar interessante da esse aqui que não dá para dar rolar mas também igual acontecer naquela parte dele quando aparecer um pouco você também não consegue trocar então tipo tem que matar tudo vem que eu tô mais quatro de dano então praticamente um mato tudo que aparecer aqui na frente não tem erro e o final bem acerta praticamente todo mundo eu acho que o signal bem tem mais tem mais cobertura do que o do que a energia bom mas se eu quiser e se eu quiser eu posso tirar o em grande e colocar o energia bom eu fico com três mais skill entendeu três que para atacar coloca uma life torres algo assim tô tô pensando não sei direito ainda como que a gente vai fazer é matar já tá mais seis eu vou dar o thunderbolt porque é esteve e aí ó só neguei caraca de novo mano os caras o npc que é trolada a game play mano de onde esse cara tirou me recante meu deus eu quero mostrar o tanto que o pokémon é forte mas o game não me deixa mano toda vez eu tive eu tive que recorrer para o charizard ao total depois pelo menos não paralisou acho que ele deu pouco também que sacanagem mas eu ainda fiquei olhando você mano tá acontecendo aqui que esse vai porque que o último sempre larga se lembra o a gente foi jogar o outro lá também lagou é bug de novo eu não vou utilizar teve que falar e a pessoal vocês entenderam a ideia do vídeo aí ó também vai fugir é eu acho que eu acho que esses npc que não vai ficar salvo não vou até olhar aqui e não eu vou eu cansei pessoal vou fazer mais gameplay desse bichinho não porque o o a fica assim ó eu vou ter que enfrentar todos eles eu já sei charizard mata todo mundo então depois de charizard mata geral ou eu só ataco né não mas aí tem que ser não mas esse aqui ó cadê ele mano esse aqui esse aqui não vai ter jeito pô ele vai usar me recante então tem que ser um dia de ataque de repente tirando itar nem que o tiranitar nesse aqui que é todo elétrico tirando tá vai fazer ele suave aqui vai ser ó aqui vai ser todo normal lutador voador e fogo entendi tá isso meus queridos vídeo vai ficar por aqui obrigado por gostar de se dar compartilha se inscreva no canal comenta embaixo que vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau roubando no meio da minha gameplay o jogo inventa de ficar me trolando duas vezes ó fala sério